O prazo para que salas de cinema de todo o país se adequem às regras de acessibilidade para pessoas com deficiência foi estendido por mais 24 meses. Pela lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, o prazo terminaria agora em janeiro. Mas, segundo o governo, as empresas não conseguiram cumprir em razão das medidas restritivas e do fechamento dos cinemas por causa da pandemia de covid-19.